Olá, sejam bem-vindos! Hoje eu vou fazer a leitura do mangá do capítulo 233 de Talk Revengers, que acabou de sair. Lembrando que o capítulo está em inglês, mas conforme eu for lendo, eu vou traduzindo. Novamente, três páginas foram vazadas antes da hora, mas enfim, gente, vamos fazer a leitura do capítulo, mas antes disso, por favor, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações e ficar sabendo dos novos vídeos, ok? Vamos lá! Gente, lembrando que a última cena do capítulo anterior indicava que algo estava para isso acontecer. Poderia ser a sirene da polícia, som de alguma coisa, enfim, algo vai acontecer, vamos lá. Na primeira imagem, o Mag está sentado em cima do Salf, socando ele sem parar. O Takemichi grita de dor por causa do braço quebrado. A mão do Mike está cheia de sangue, de tanto socar o Salf. E na cena seguinte, o Mike continua socando o Salf sem parar. Eu lembro até da cena que ele estava socando o caso do Tora no Halloween sangrento. O Takemichi está com uma cara de quem está apavorado. O Mike socou tanto o rosto do Salf que ele está, cara, praticamente irreconhecível. Aí o Mike se levantou e fez assim com a mão para limpar o sangue. E o nome do capítulo é Antes Tarde do que Nunca. Promissor. Aí o Takemichi sai correndo e grita Salf. Aí senta ao lado do Salf. E aí ele olha para o Salf e diz Ele não está respirando. E grita Salf. O Coco também está bem assustado. O Takemichi coloca a mão no peito do Salf e diz Ele se foi. Ou seja, ele morreu. Caraca, que merda, cara. Que merda que o Mike fez, viu? Não, o Mike matou o Salf. Ah, cara, eu gostava do Salf. Mas enfim. O Coco diz Você está de brincadeira comigo, Mike? Vulgo. Você está de sacanagem, Mike? Aí a Senju e o Takem estão com uma cara de que não conseguem acreditar. Tem o Aka, Benkei, enfim. Aí o Coco fala Ouçam todos. Aí tem o Sanzo, o Han, Hindo Haitane. E o Coco continua dizendo Senju perdeu para o Salf. E Salf perdeu para o Mike. Logo, a vitória da Kanto mande. Isso conclui o conflito. Aí o Coco fala Estão todos dispensados. Limpem tudo. Gang Kanto mande também. Aí o Han Haitane está ajudando o Kakuchô a levantar e andar. Pergunta Tá bem, Kakuchô? E aí o Coco grita Ajudem aqueles que não conseguem ficar de pé. Retirem-se agora. Aí o Kakuchô pergunta para o Han. E o Salf? O Han responde Quem sabe? De qualquer modo, é melhor para a gente dar o fora daqui. Aí o Takemite grita para o Mike. Mike, você é mesmo humano? Não tinha razão alguma para você ter ido tão longe. Você sabe, né? E o Takemite está olhando assustado. Acho que ele já percebeu que pode dar problema para o Takemite agora. O Mike está com o olhar completamente vazio, sem emoção nenhuma. E aí o Mike dá um chute na cara do Takemite. O negócio fugiu completamente de controle. Aí o Takemite olha assustado. O Takemite grita de dor. E o Mike diz Você também é melhor morto. O cara vai sobrar para qualquer um que aparecer no caminho do Mike. Do jeito que ele está fora de controle. Aí o Takemite sai correndo e grita Pare com isso, Mike. Segurando o braço quebrado. E se coloca na frente do Takeomi. E o Takemite em lágrimas. Aí o Mike, sem expressão nenhuma no olhar, diz Você de novo? E o Takemite grita Você não pode fazer isso. Isso é errado. E a resposta do Mike é dar um soco no Takemite. Ou seja, ele está cagando. É errado, mas ele está fora de controle. Não tem importância. Ele vai matar. Com o soco do Mike, o Takemite voou longe. E o Mike só olhando de relance para o Takemite. Que está caído no chão. O Coco também está com uma cara de quem está apavorado. Lógico, né? Aí o Coco diz Mike, já chega, ok? Estamos nos retirando. Mas o Mike não deu a menor bola. E foi até o Takemite que está caído no chão. E com muita dor, né? Está com o braço quebrado. Acabou de tomar o socão do Mike. E o Coco olha assustado, esperando o próximo movimento do Mike. E o Mike diz, olhando para o Takemite Então agora, como você quer morrer? Ele repetiu essa mesma frase que tinha falado para o South. Agora para o Takemite. O Mike ergue o Takemite. E o Takemite lembra de ter ouvido essa frase no passado. Então agora, como você quer morrer? Só que logo em seguida o Mike falou Brincadeira! Só que agora o negócio é meio sério. Isso já não é mais brincadeira. Aí o Takemite em lágrimas pensa Ele não está brincando dessa vez. Ai, meu Deus. Agora começou a socar o Takemite. Vai sobrar para o Takemite. A Senju está olhando assustada. E o Mike está socando o Takemite sem parar. Na cena seguinte, o Mike continua socando Muito e muito o Takemite. E o Coco está apavoradíssimo. A Senju grita Hanagaki E corre em sua direção. Enquanto o Mike continua socando o Takemite. Ai, meu Deus. Agora vai sobrar para a Senju. Ai, meu Deus do céu. O Takemite está todo arrebentado. O rosto está cheio de sangue. Aí ele fala Mike... E aqui no cantinho está escrito Mike soca incontrolavelmente Takemite. Será que Takemite terá o mesmo destino que Salfe? Continua. Cara, esse capítulo foi tenso demais. Mas, enfim, gente, não vá embora. Porque a partir de agora eu vou dizer as impressões que eu tive com esse capítulo. O que eu imagino que deve acontecer nos próximos capítulos. Nesse capítulo tivemos mais uma morte. Dessa vez foi o Salfo Terano. E o pior de tudo, o pior cenário aconteceu. Foi o Mike que matou o Salfo Terano. De certa forma já era uma coisa esperada. Já que o Mike estava completamente fora de controle. E eu já vinha dizendo em alguns vídeos que se ninguém parasse o Mike ele ia acabar matando alguém. Porque ele estava descompensado. E agora finalmente o pior acabou acontecendo. Eu não entendi muito bem o nome do capítulo que se chama Antes Tarde do Que Nunca. Eu não sei se é porque o conflito finalmente acabou. Porque eu espero que não signifique que finalmente o Mike matou alguém e se tornou um assassino. Eu acho que não é esse o sentido. Eu acho que é porque a briga em tese acabou. Mas eu esperava que Antes Tarde do Que Nunca fosse... Tipo, a Tomã chegou. Mas não foi o que aconteceu. Pelo menos não nesse capítulo. E agora que o Mike fez a sua primeira vítima e talvez não seja a única o Mike está completamente estragado. Como eu falei no vídeo anterior. Ele perdeu todo mundo. Acho que se bobear até o avô do Mike já pode ter morrido. Porque se passaram dois anos. A gente tem um gap de dois anos que a gente não sabe o que aconteceu. Então se bobear até o avô dele pode ter morrido. Então ele pode estar completamente sozinho no mundo. Se sentindo sozinho no mundo. A impulsividade tomou conta completamente dele. Então a situação do Mike está caótica. Ele virou o Mike da Montaigne. No momento que ele matou o South, o futuro que o Takemichi queria evitar acabou de acontecer. E agora salvar o Mike se tornou uma tarefa muito, muito difícil. Não impossível. Mas bem difícil. Até porque a situação ainda pode piorar. Porque a Senju deu a entender que está indo salvar o Takemichi. Então se nada acontecer, se ninguém aparecer para impedir, a Senju pode ser a próxima vítima. A vida da Senju continua correndo perigo. E não só a vida da Senju, tá? Porque o Mike, do jeito que ele está fora de controle e batendo sem parar no Takemichi, se ninguém impedir, ele mata o Takemichi. Ele mata qualquer coisa que aparecer no caminho dele. O negócio está... A situação está caótica. Bom, eu fiquei chateada com a morte do South, porque ele era um personagem que eu gostava. Era uma coisa que eu já esperava que fosse acontecer. Eu já tinha imaginado. Já comentei isso em outros vídeos. Mas e agora? Qual será o destino da Roku Haratandai? Mas antes de falar do destino da Roku Haratandai, a gente precisa lembrar que o Takemichi teve duas visões, né? Se fosse para acontecer, conforme aconteceu na linha do tempo original, a Senju também estaria morta. E a situação seria muito pior, porque a Roku Haratandai não teria líder, porque o South morreu, teria morrido. E a Senju já teria morrido muito antes. Então só teria sobrado o Mike de pé. Então se a Senju já tivesse morrido, só teria o Mike, e a única opção da Roku Haratandai seria ser absorvida pela Kanto Manji, que acabou virando a Bontem. Provavelmente, né? Mas ainda há esperança, porque a Senju ainda está viva. Temos uma líder ainda de pé. Deu cagada, mas nem tudo ainda está perdido. Então agora, a galera da Roku Haratandai tem duas opções. Se juntar ao Mike na Kanto Manji, e se vocês repararem, essa é a formação da Bontem, com Han Haitani, Hindo Haitani, Kapucho, enfim, a galera que era da Roku Haratandai está na Bontem. Ou tem a opção dois, eles podem se juntar à Brahma para vingar a morte do South. Só que eu não acredito muito nessa segunda opção, porque eles não têm um laço afetivo com o South. O que a galera da Roku Haratandai quer, que era a galera da antiga Tenjupu, eles querem poder. Então adivinha onde eles vão encontrar isso? Na Kanto Manji. Tem o Mike, que é o líder, que é o mais forte de todos. Tem o Coco, que é o gênio das finanças. Tem o poder econômico e tem a força. Então eu acredito que a Roku Haratandai vai acabar migrando para a Kanto Manji e se tornando futuramente a Bontem. Dentro da Roku Haratandai, tem apenas um integrante que tem um pensamento um pouco diferente, que é o Kakucho. Em capítulos passados, foi revelado que o Kakucho só estava na Tenjuku por causa do Izana e ele só entrou na Roku Haratandai porque o South encheu de porrada e ou ele entrava ou ele morria. O Kakucho estava completamente fora dessa vida de gangue, mas foi reintroduzido por ser muito forte. Então talvez o Kakucho fosse um que poderia não integrar a Kanto Manji, poderia até ir para a Brahma, por exemplo. Só que no futuro, o Kakucho é um integrante da Bontem, então até ele, talvez, pode ser que ele migre para a Kanto Manji. Então a minha aposta é que a Roku Hara será absorvida pela Kanto Manji. E agora a questão final. O Mike está virando o Eren Yeager, né? A gente tem aqui no Kyojin. Mike se tornou um assassino. E agora? O que fazer? É claro, gente, que depois de todos esses acontecimentos, salvar o Mike nessa linha do tempo é praticamente impossível. É muito complicado. Isso porque, pelo que foi mostrado, ele está completamente estragado e não parece ter nenhum traço de humanidade. Inclusive o Takeon perguntou você é humano? Porque ele saiu matando a socos o Salfiterano. Então o Takeon ficou estarrecido com aquilo. Por mais que pareça impossível, a gente tem que lembrar que no arco da Bontem, depois do Mike ter atirado para matar o Takemichi e ele estava pendurado, quase morrendo, é que ele se atirou e o Takemichi pegou o braço dele. Naquele momento, mesmo há 10 anos no futuro desse momento atual, o Mike conseguiu apresentar algum traço de humanidade porque ele aceitou ser salvo pelo Takemichi. O Takemichi insistiu muito, ele não queria, ele queria se matar, mas em um certo momento ele falou por favor, me ajuda. E se 10 anos depois esse pequeno traço de humanidade ainda existe, significa que 10 anos antes, no momento desse conflito, ainda está lá. Só que precisa achar o gatilho certo para retomar a humanidade do Mike. E esse gatilho pode ser qualquer coisa. Pode ser alguma coisa que o Takemichi diga, pode ser o retorno da Tomã, pode ser a Senju, o Takeomi, lembrando do Shinichuro, que o Shinichi nunca quer querer que o Mike chegasse a esse ponto. Então existem opções de gatilho para devolver a humanidade ao Mike. A esperança, apesar de pequena, ainda existe. E com relação ao Takemichi, que está na iminência de ser morto, eu consigo vislumbrar depois desse capítulo três formas de salvar o Takemichi. E considerando tudo que eu falei nesse vídeo. A primeira forma de salvar o Takemichi é a Senju interferir. O problema disso é que sem a Senju interferir, ela corre risco de ser morta pelo Mike. A segunda opção, a Tomã ainda poderia aparecer para salvar o Takemichi ou até a Senju. Então a Tomã ainda teria espaço para aparecer. E o retorno da Tomã também poderia servir como gatilho para o Mike retomar a sua humanidade. E a terceira opção é o Takemichi fazer uma viagem no tempo ainda mais para o passado. Só que nesse caso tem uma questão adicional de qual seria o gatilho para fazer ele viajar ainda mais no tempo. E quem poderia ser esse gatilho? A gente tem que lembrar que o último gatilho que o Takemichi usou foi o Mike. Então pode ser que o próprio Mike em um momento final de arrependimento consiga se reconectar com o Takemichi. E isso poderia servir como gatilho e jogar o Takemichi ainda mais para o passado. E a outra opção seria a Senju porque já foi mostrado que ela tem alguns arrependimentos. Por exemplo, o Takeyomi estava seguindo um caminho que ela não estava gostando e ela começou a reprimir a sua força, lembra? Então ela tem alguns arrependimentos e sem contar que ainda existe uma história obscura envolvendo o Sanso que ninguém sabe. E o Sanso é muito próximo do Mike. Pode ser que exista algum fato passado que a Senju queira muito mudar. É claro que essa é uma hipótese bem difícil de acontecer porque o Takemichi nunca fez uma dupla viagem no tempo, digamos assim. E agora ele está no passado e teria que voltar ainda mais no passado. Só que nesse momento atual em que o Mike está prestes a matar o Takemichi e estamos no arco final, isso poderia ser um grande plot twist que ninguém tinha imaginado. Eu imaginei isso agora, no caso. Isso poderia ser uma evolução nos poderes do Takemichi enquanto protagonista. Agora uma outra hipótese louca que eu levantei. Imagina se tudo isso não foi uma visão do Takemichi. O Drakken está vivo, o Salf está vivo. Cara, isso ia ser muito louco, mas vai que tudo isso é uma visão do Takemichi. Isso seria o maior estilo premonição. Inclusive, quem viu esse filme comenta aqui embaixo. Eu achei uma hipótese bem louca, mas já que estamos aqui para teorizar, está aí a teoria. Enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de me ajudar deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para ser notificado quando sair esse tipo de vídeo e outros também. Eu peço desculpas em caso de eventual erro de tradução, mas eu vou ficando por aqui. Até breve. Tchau. Tchau. O que é isso?